Olá, muito bom dia para você que acompanha a partir de agora aqui comigo, Juliano Couto, o 6 Horas Notícias e fica comigo aqui até as 7 horas da manhã. E eu já quero a sua participação aí de casa. Se você já acordou e está acompanhando aqui o 6 Horas Notícias, manda sua foto para a gente através do nosso WhatsApp, está aqui o número na sua tela, que é o 993276649. Manda sua foto mostrando que você está assistindo a gente. Daqui a pouco eu mostro aqui no telão. E olha, se você também quiser participar com a gente pelo Facebook, o nosso programa é mostrado ao vivo pelo Facebook e assim que a gente sai do ar, os vídeos continuam lá, você pode entrar em contato com a nossa produção. E além de fotos, você também pode mandar vídeos para a gente, tá bom? Márcia Lasmar não está hoje, ela volta comigo na segunda-feira. E a gente fica aqui comandando o programa hoje. E a gente já vai agora para os destaques de hoje, vamos lá. Olha só, um buraco na Constantino Nery, uma cratera abriu durante a noite e deixou o trânsito lá parado. E tem mais também, uma menina de um ano e seis meses foi vítima de maus tratos. Ela morreu no hospital Joãozinho, lá na Zona Leste de Manaus. E olha só, um homem de 43 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente dos enteados. Em depoimento, as vítimas relataram que eram violentadas há muitos anos pelo homem. E o número de roubos e furtos de aparelhos celulares cresceu em Manaus, segundo a polícia. E mais uma vez, o preço da gasolina se aproxima dos cinco reais em vários postos de Manaus. Mas em alguns postos, o valor já diminuiu depois que eles foram autuados. O número de mortes por H1N1 no Amazonas continua aumentando. A campanha antecipada de vacinação começou e teve boa aceitação por parte da população. Crime ambiental cometido por empresas que prestam serviços para grandes fábricas em Manaus repercutiu na Assembleia Legislativa do Estado. Isso e muito mais você vai acompanhar agora no 6 Horas Notícias, que já começou. Um buraco em plena Avenida Constantino Nery. É isso mesmo. Uma cratera abriu na Avenida durante a noite. O problema surgiu depois que uma tubulação do serviço de drenagem, que passa por baixo da pista, se rompeu, segundo engenheiros da Prefeitura. A via foi interditada e o trânsito precisou ser alterado no local. Um trecho comprometido de um dos principais corredores viários de Manaus. A área afetada fica no São Geraldo, na zona centro-sul da capital. Identificamos o problema, entramos na caixa e vimos que a acumulação estava quebrada, só que não queríamos parar o trânsito aqui na via, então decidimos trabalhar agora à noite. Então, nós já estamos abrindo, já estamos fazendo a recomposição dos tubos para posterior aterro e liberação da via. Quem mora no sentido centro da avenida foi pego de surpresa e ainda precisou andar vários metros até chegar ao desvio, na rua Pará. Foi no final da tarde que o asfalto começou a ceder aqui na Avenida Constantino Nery, mas somente no início da noite foi que o Manaus Trânsito decidiu por interditar o sentido centro da avenida para evitar que acidentes acontecessem principalmente com veículos pesados, como o caso dos ônibus. Por enquanto, o trânsito, no sentido bairro-centro, vai estar sendo desviado para a Djalma Batista, mas centro-bairro continua normalizado. Lógico, com uma cautela, mas está normalizado isso daqui. Com relação à obra, vamos ver durante a madrugada como se comportam aqui os trabalhos, chuva e tudo mais, e o trabalho intenso da Seminf. Preocupação total com segurança e fluidez no trânsito. Assim que a área foi isolada, o maquinário da Secretaria Municipal de Infraestrutura começou a chegar. Logo, as equipes começaram a atuar, mesmo embaixo de chuva. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, que havia acabado de palestrar em um encontro na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, foi ao local depois de saber do problema. Isso aqui é falta de manutenção ao longo dos anos. Aconteceu. Agora, o nosso estilo é dar resposta pronta. Se fosse uma coisa complicada, como aquela da Djalma Batista, a gente ia ficar o tempo necessário, ia interromper o tempo necessário, ainda que as pessoas se zangassem, ficassem mal-humoradas. Eu não estou aqui para bancar a Xuxa, eu não sou a Xuxa. Eu procuro resolver os problemas. De acordo com a Seminf, o trabalho só não será concluído até amanhã desta sexta-feira, se o tempo não contribuir. Foi um grande transtorno durante a noite, os carros não podiam passar. A gente vê um buraco pequeno aí, mas de acordo com os engenheiros, a parte de baixo estava bem oca. E aí, se algum carro, algum ônibus, um carro mais pesado, por exemplo, passasse no local, poderia ser um grande risco de acontecer um acidente ali no local. E sobre esse assunto, a gente ainda vai agora falar ao vivo com a Meisha Piyama, que está lá no local, trazendo as primeiras informações desta manhã. Vamos colocar a Meisha aqui no telão para saber como é que está a situação lá no local. Bom dia para você, Meisha Piyama. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Seis Horas Notícias. Eu estou aqui na Avenida Constantino Nery, no sentido Bairro Centro. Como foi dito na matéria do repórter Valdir Adriano, esse buraco se formou na noite de ontem, depois que uma tubulação de drenagem se rompeu. Desde então, cerca de 60 funcionários da Seminf começaram os trabalhos de recuperação aqui na Avenida. Agora, nesse momento, por volta de 6 horas da manhã, quase está sendo concluído esse trabalho. Eu conversei agora há pouco com um dos responsáveis aqui por essa recuperação. Ele disse que em torno de 7 horas da manhã a pista já vai estar sendo liberada. Alguns trabalhadores estão fazendo a lavagem da pista aqui para a segurança dos motociclistas, que a gente sabe que a Avenida Constantino Nery é uma das principais vias da capital, que tem um grande número de passagens de carros, coletivos e motocicletas. Desde 8 horas da noite, os funcionários trabalharam a noite inteira. A tubulação, segundo informações do responsável aqui da obra, foi substituída por uma nova, justamente para não haver outros tipos de problema. Então, Juliano, a Avenida Constantino Nery e os motoristas podem ficar tranquilos, que a partir de 7 horas ela já vai estar sendo liberada a todos os motoristas, porque na noite de ontem o trânsito aqui no local ficou lento devido à abertura dessa cratera. Mas daqui a pouquinho ela já vai estar sendo liberada. Os carros, os ônibus, os motociclistas já vão poder passar aqui tranquilamente numa pista novinha. Esse trecho aqui vai estar bem tranquilo. A pista está sendo lavada para tirar todo o excesso de barro, justamente para que os motociclistas tenham mais segurança. Eu vou continuar aqui acompanhando o trabalho dos funcionários da Seminf. Nessa parte aqui agora, nesse momento, você está vendo a máquina de rolo, compressor de concreto que está finalizando os trabalhos aqui. Eu vou continuar por aqui, daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações, mais ocorrências policiais do dia, que hoje é sexta-feira, e a gente vai encerrar aqui essa parte da Avenida Constantino Nery, dizendo que a prefeitura foi bem rápida aí em solucionar esse problema. Juliano, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Meia Chapiama. Olha só, Meia está mostrando aí essa situação lá na Avenida Constantino Nery. A gente está vendo muito barro aí, só que esse barro aí acabou saindo desse grande buraco que surgiu, essa grande cratera que surgiu lá na Constantino Nery. Daqui a pouco, às sete horas da manhã, de acordo com as informações da MEI, o trânsito vai ser liberado. Então você que está saindo de casa para ir ao trabalho, ou quem está de repente levando as crianças para a escola, não dá para usar nesse momento a Avenida Constantino Nery. Quem for ao centro precisa pegar aí a Avenida Djalma Batista ou algum outro trecho que possa levar ao centro da cidade. Por enquanto, Constantino Nery continua interditada. Previsão, sete horas da manhã, trânsito liberado. Bom, a menina de um ano e seis meses, vítima de maus tratos, supostamente pelo padrasto, um lutador de MMA, morreu no Hospital Joãozinho, Zona Leste de Manaus, onde estava internada desde a semana passada. A criança estava com o corpo repleto de hematomas. A situação chocou a equipe médica. A justiça decretou a prisão preventiva do padrasto da criança. Alisson Glório de Lima, de 23 anos, fugiu no início da semana. Era para ele ter sido preso pela morte da menina Diana Ribeiro. A criança teve morte cerebral confirmada nessa quinta. Lutador de MMA, Alisson teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Luiz Cláudio Chaves, na terça-feira. Ele já estava demonstrando a intenção de se evadir. Apesar de ter se apresentado aqui no dia 15 com advogado e ter respondido as perguntas, ter sido indiciado por maus tratos, ele acabou preferindo mudar de município, teria ido inicialmente para Itacoatiara, depois para Barreirinha e agora em local incerto e não sabido. A polícia pede ajuda para prender Alisson. As denúncias podem ser feitas pelo número 181. O laudo dos médicos que atenderam a criança mostram que ela tinha diversos hematomas antigos pelo corpo. Por esse motivo, a polícia quer ouvir novamente a mãe de Diana. E se ficar comprovado que ela sabia das agressões, mas não denunciou, ela também será indiciada pela morte da filha. Essas fotos mostram várias partes do corpo de Diana com lesões antigas. Por enquanto, o caso é tratado como maus tratos seguido de morte, cuja pena é de 4 a 12 anos. Mas após o laudo da perícia técnica, Alisson pode ser indiciado por homicídio, que tem pena bem maior. Que situação, né? Vou pedir para a produção até colocar a imagem da garotinha, cheia de vida, uma menina muito bonita. E aí os médicos ficaram chocados, porque o corpo da nenenzinha é cheio de hematomas. São hematomas antigos, que mostra que caracteriza a agressão. Ela já vinha sendo agredida há muito tempo. E o principal suspeito é realmente o homem que vivia com a mãe da criança. Infelizmente, ela não resistiu. E aí acabou morrendo lá no hospital Joãozinho. Eu conversei ontem com alguns delegados que cuidam desses casos de maus tratos de crianças. E o número é muito grande. E isso só dos casos que são denunciados à polícia. Fora aqueles que continuam em casa, quando a mãe tem medo do pai ou do padrasto. Então é uma situação delicada, a gente precisa ficar de olho. Você que é vizinho, você que conhece, denuncia para a polícia. Às vezes a mãe, às vezes a família tem medo. Mas aí você também pode ajudar. É só ligar no 181 e fazer a denúncia para a polícia. Vou aqui na câmera 1 agora, que mais um caso envolvendo outro padrasto. Um homem de 43 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente dos enteados, de 20 e 16 anos de idade. Ele também teria abusado de uma criança de 11 anos de idade. Em depoimento, as vítimas traumatizadas, é claro, relataram que eram violentadas há muitos anos pelo homem. O homem foi preso na manhã desta quinta-feira, no São Lázaro, zona sul da capital. Segundo a polícia, o rapaz, que hoje tem 20 anos, contou que os abusos começaram aos 9. Já adolescente, de 16, disse que começou a ser violentada pelo padrasto aos 12. A menina de 11 anos relatou que sofria abuso desde os 8 anos de idade, quando ele a levava para a escola. Inclusive, ela chegou a pedir à família para que ele não a levasse mais. As duas meninas tentaram, por diversas vezes, chamar a atenção dos familiares. Ele fazia a condução dessas crianças para a escola. A criança manifestou várias vezes rejeição, não queria ir com ele. E isso também serve para que a gente faça um alerta para os pais, que ouçam os seus filhos. Aos términos dos procedimentos, na delegacia, o homem foi encaminhado para um presídio da capital. Olha, tinha gente perguntando por que a polícia cobriu o rosto dele. É para preservar as pessoas que foram abusadas por ele. Inclusive, tem uma criança de 11 anos de idade. Por isso, há necessidade de cobrir o rosto. Eu sei que as pessoas ficam revoltadas. É um caso que revolta a gente, principalmente quem é mãe, quem é pai, e fica revoltado com essa situação. E aí, a polícia precisou, na verdade, cobrir o rosto dele para preservar a imagem dessa criança de 11 anos e das pessoas também que eram abusadas por ele. Os mais velhos, tem até um de 20 anos, na verdade, o que a polícia passou para a gente é que ele já vinha sendo abusado há muitos anos. E aí, com medo, porque ele era ameaçado por esse homem, ele precisou ficar calado por muito tempo. Imagina o trauma que essa pessoa não vai carregar para o resto da vida. Bom, quatro crianças foram resgatadas na comunidade da Sharpe, zona leste de Manaus. Elas foram vítimas de negligências e maus tratos. Uma delas estava com a cabeça machucada. A polícia agora procura pela mãe, que tem 27 anos. Quem traz os detalhes para a gente é o Luiz Rodrigues. É isso mesmo, era por volta de 11h20, quando os conselheiros tutelares Ione Oliveira e Nildo Almeida acionaram policiais da 25ª Cicom pedindo apoio, porque eles receberam uma denúncia de que na rua CCE do bairro Armando Mendes haviam quatro crianças ali com sinais de maus tratos. No local, os vizinhos confirmaram que as crianças sempre dormem, ficam sozinhas na casa, lá na residência deles, que é uma área de risco, e essas crianças ficam sozinhas nessa casa, tanto dia quanto à noite também. E as crianças relataram que realmente isso é verdade, tanto que a fechadura que elas trancavam era uma colher, a segurança dela era essa colher. Então, era uma situação muito difícil delas. Eles entraram em contato com a avó das crianças, que acabou dizendo que a mãe agia com negligência. As crianças foram recolhidas e levadas até o Conselho Tutelar do São José I, aonde será tomada as devidas providências. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz. E a gente vai voltar agora a falar ao vivo com a repórter Meisha Piyama, que vai continuar trazendo agora ocorrências policiais, um caso de estupro, se eu não me engano, em Manacapuru. É isso mesmo, e bom dia novamente para você. Pois é, Juliano, bom dia novamente. Agora vamos falar de ocorrências policiais e vamos para a região metropolitana, porque o mototaxista Hernani Afonso Queiroz, de 31 anos, foi preso, suspeito de estuprar uma adolescente de apenas 15 anos de idade. Segundo informações da polícia, o suspeito teria sido chamado pela mãe da adolescente para que ele pudesse fazer uma corrida, levá-la até a escola. Só que no meio do caminho, ele desviou a rota e parou em um local e consumou o estupro. Depois disso, ele ainda chegou a levar a menina para a escola. Foi quando ela procurou ajuda, o Conselho Tutelar foi acionado e ela foi encaminhada para um hospital do município. Chegando lá, ela passou por um exame de conjunção carnal que confirmou o estupro. O Hernani Afonso Queiroz foi preso na casa dele e ele confessou ter estuprado o adolescente e disse que estava sob efeito de drogas. Só que agora ele está preso e esse efeito das drogas vai ser passado lá na penitenciária. Juliano, daqui a pouquinho eu volto trazendo mais ocorrências policiais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, May. É isso mesmo, agora vai para a cadeia, vai ficar preso na cadeia. A gente, infelizmente, passa por essa situação. São inúmeros casos de estupros que a gente está tendo, não só em Manaus, mas na região metropolitana, no interior do Estado. Ontem, lá na Assembleia Legislativa do Estado, teve uma reunião lá com os deputados onde eles querem criar um centro integrado de atendimento às crianças que são abusadas sexualmente. Porque hoje, como é que funciona? Uma criança que é abusada, ela procura uma autoridade, procura uma delegacia e ela precisa fazer o seu relato. E aí depois precisa ir para uma outra delegacia, precisa no juizado fazer o relato novamente. Imagina a criança ter que fazer esse relato várias vezes, reviver esse trauma várias vezes. E aí agora os deputados querem criar esse centro integrado aí para atender essas crianças, para que de uma única forma, um único relato, vários órgãos estejam presentes naquele momento para que essa criança possa ser poupada o mais rápido possível, para que ela não tenha que reviver esse trauma toda vez que tiver que relatar o que aconteceu com ela. E olha só esse caso aí, né? A garotinha estava indo para a escola e uma pessoa com má intenção acabou abusando dela. Mas agora está preso, vai baixar aí a penitenciária, já foi, na verdade, para o centro de detenção provisória masculina, vai ficar preso aí à disposição da justiça. Disse que estava drogado, mas o laudo não comprovou que ele estava usando entorpecentes. Bom, agora vamos de horas, 6 horas e 20 minutos. A gente já tem, já acordei, tem foto já, diretora? Vamos para as fotos, então. Está aí o nosso WhatsApp. Quem que é, diretora? Olha, o nosso WhatsApp 993276649. Manda sua foto para a gente mostrando que você já acordou. Muita gente acordada. Manda vídeo também para a gente. Olha, muito obrigado pela sua audiência. Continua aqui até às 7 horas, no 6 horas Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Vamos para um breve intervalo comercial. Vamos agora colocar imagens ao vivo lá da Constantino Nery, onde tem a nossa equipe de reportagem, Mexa a Piyama, acompanhando daqui a pouquinho a liberação da Avenida Constantino Nery. Não sai daí que eu volto já, já. on lixo elas. Música 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 Tchau, tchau.